Em Vazagrande, um homem levou uma surra da companheira e para não reagir à agressão que teria sido motivada por uma crise de ciúme, ele apenas acionou a polícia. Quem mostra pra gente é José Porto. Várias viaturas de polícia, isso do CISC aqui do Parque do Lago em Vazagrande, tem a Polícia Militar, a Guarda Municipal, em Cuiabá também não é diferente, a maioria de ocorrências relacionadas aí aos desentendimentos e aquelas histórias da violência entre conhecidos, marido, mulher, familiares, situação caótica no final de semana. E é claro que muitos casos terminam naquela história, começa antes do almoço, a ingestão de bebida alcoólica, vai durante o dia, quando chega a noite o ápice dessa história absurda que aconteceu aí com este casal. O homem preferiu apanhar, levou uma surra aí, várias mordidas, pancadas no rosto, unhadas na cabeça, segundo ele, para não reagir e a situação não ficasse pior. A mulher parece que teve uma espécie de uma crise de ciúmes para cima dele e começou a dar vários golpes aí, pancadas, lendo socos na cara dele. Ela deu muito murro de mim, muito murro de mim, tapa, mordida, assim, do nada, assim, praticamente do nada, só porque eu mostrei um, eu mostrei que eu estava passando na avenida e mostrei um, o cunhado meu que estava lá, de frente à casa de uma ex-mulha minha, ela pegou, você, ela pegou, ficou, tacou um murro na minha casa, eu não lembro que você sabe, quando a pessoa está com problema com acesso à bebida, aí qualquer coisinha, não é, talvez isso aí, a pessoa que fica com vontade de arrumar o problema por causa de bota de culpa na bebida, por causa que eu bebo também, mas eu não fico arrumando confusão em lugar nenhum, porque eu estou com acesso à bebida, eu vou para casa e durmo, e às vezes eu nem saio de casa, eu fico em casa mesmo, já fico em casa, eu não fico procurando confusão com ninguém, simplesmente eu, simplesmente eu me recolho, tomo banho e dormi, nunca tive problema com... O senhor preferiu não reagir? Eu nunca tive problema com bebida. O senhor preferiu não reagir e deixou ela de barra? Ah, mesmo eu bebendo, eu bebi também, mas mesmo assim eu jamais, eu não trecho com a mão em ninguém, tanto que o óleo, o copo dela está perfeito ali, não tem nada. A gente já volta, foi? Foi eu, foi eu que chamei. Ela não parava? Hum? Ela não parava de te agredir? Ela me agrediu, me empurrado, morro, eu peguei e escapei dela. Só que eu dei um... Aham, aqui, a... Ah, eu não sei o que que estava acontecendo, ela jogava pedra, jogava tudo e qualquer coisa na minha frente, e eu saí com o carro do cenário, nada do que a pedra comendo atrás de mim. Aí, então, deu um tempo, depois fui na casa da mãe dela, conversei com a mãe dela, aí eu fui para a casa da minha irmã. Fui, como eu queria deixar na delegacia, as meninas pediram para me ligar, me aconselharam, deu tempo, aparei. Eu estava sem meu documento, porque eu estava no carro Aí eu voltei em casa Para pegar meu documento Aí o bicho pegou, mas pior E aí que eu saí sapecado de lá, de todo quanto a gente Vocês estavam juntos no carro ou não? Estavam fora? Não, quando ela começou a sapear Batendo na minha cara e batendo em mim Eu estava vindo com ela É, portanto ela deu porrada aqui Porque eu estava do motorista E não podia fazer nada Só coisa por causa que eu passei e mostrei o meu cunhado para ela Eu poderia ter causado um acidente Mas eu sou um cara muito bom É melhor você sapecar de tudo Mas sempre estar de olho Porque o acidente é mais pior Agora como é que fica, amigo? Para mim ela vai ter que Ela vai ter que Ir mudar para casa dela Estava lá em casa Por causa que ela teve um problema também No relacionamento passado dela Ela me pediu isso para mim Você faz isso Fica comigo Por causa que eu não tenho o que fazer Minha mãe viajou E eu não tenho onde ficar Eu falei para ela Por causa que ela tinha Tido um problema com o ex-ma dela Ela foi lá na delegacia Registrou o BO E pediu uma medida protetiva Então Então você vai ficar até Você vai ficar até Ficar depois Pode ficar depois Se der para continuar Não, quando a gente chegar Você vai ficar na casa dela E ele garante que não vai continuar Nessa história Principalmente depois de ter Apanhado e muito Da sua companheira Nas imagens do Roberto Garcia E o apoio técnico do Alessandro José Porto para o Cadeia Neles E o apoio técnico do Alessandro E o apoio técnico do Alessandro E o apoio técnico do Alessandro